Bate-Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do tênis do Brasil. ASICS, Sound Mind, Sound Body. Muito bem, estamos começando mais um Bate-Bola. No programa de hoje tem prêmio ASICS e tem a cobertura completa do circuito feminino de tênis. Não saia daí, eu volto já. É isso aí, estamos começando mais um Bate-Bola. Participe da pesquisa semanal e concorra a prêmios ASICS. Daqui a pouquinho eu vou santear uma camiseta para você. Facinho, facinho, participa da pesquisa e concorre ao prêmio ASICS. Já, já. Bom, vamos então falar sobre a segunda etapa do torneio feminino Future de tênis que aconteceu no Paulistano. Nossa equipe esteve lá e fez a cobertura completa. Torneio que foi vencido pela brasileira Roxane Weisenberg. A gente roda agora aqui no Bate-Bola. O circuito feminino Future de tênis realizou na última semana sua segunda etapa. Desta vez, a sede foi o tradicional clube paulistano em São Paulo. O torneio reuniu jogadores de sete países e novamente mostrou sua importância ao dar oportunidade a tenistas que começam sua carreira no circuito internacional. Foi o caso da juvenil Luisa Stefani, de 15 anos, que ganhou o convite dos organizadores para disputar seu primeiro torneio de nível ITF. Sim, estou super feliz com a minha campanha. Ganhar da Ana Clara Duarte na primeira rodada aqui no meu primeiro Future, no meu primeiro torneio profissional. Foi uma vitória bem importante para mim. Ela é uma excelente jogadora, representando o Brasil no mundo. E fiquei bem confiante, adorei essa vitória. Gosto bastante de jogar aqui. Sim, acho que cada jogo ganha mais experiência, mais confiança. E cada torneio me deu um pouco mais de experiência, um pouco mais de jogo, um pouco mais de quadra. E isso ajudou bastante até agora. Sim, acrescenta. Cada vez jogar com jogadores de alto nível, de maior nível, isso ajuda muito. Ganho mais experiência, ganho mais jogo. E isso é essencial para a minha carreira. É muito importante jogar no Brasil, em casa, num clube que eu, às vezes, frequentava aqui, o Paulistano. E é muito importante, muito legal jogar aqui no Brasil. Outra tenista que aproveitou muito bem a semana foi a brasiliense Gabriela Alves, que marcou o seu primeiro ponto no ranking da WTA. Ah, é uma coisa muito boa, assim, ter esse circuito, circuito feminino, né? Porque, assim, viajar é o mais difícil. Viajar para fora, jogar future. É, assim, a gente tendo mais torneio aqui, é mais uma experiência. É uma boa, essa ação do Itaú, de estar incentivando a gente, fazendo torneio, assim, é muito bom para a gente poder ter mais experiência e embarcar nessa carreira do tênis. O título da segunda etapa ficou novamente com o Brasil. A canhota Roxane Weisenberg derrotou a paraguaia Montserrat Gonzalez por 6'4 e 6'2 e faturou o décimo quarto troféu de sua carreira. Ah, para a gente é essencial ter a oportunidade de jogar em casa, poder estar perto da família, o conforto de estar no nosso país. É muito difícil viajar o mundo sozinho para conseguir ponto. O tênis é um esporte caro, não só em material, mas o dia a dia é muito caro. Então, para quem está começando, até mesmo para quem está retomando a carreira, é muito importante ter esses torneios. Quanto mais torneio estiver, melhor fica para a gente. Mais jogadoras vão estar aí. Para o ex-profissional e promotor Otávio Della, o Circuito Feminino cumpre o seu papel. Bom, tivemos a segunda etapa de um total de seis, que é o Circuito Feminino Future de Tênis, que tem o Itaú e a Novelles como os principais patrocinadores. Tem o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério do Esporte. A gente ficou muito feliz que o resultado está sendo alcançado. Na primeira semana, a campeã foi a Beatriz Haddad, uma atleta que tem 16 anos, ainda vai completar 17 esse ano. E já está vencendo campeonatos nessa categoria. Nessa segunda semana, no Paulistano, a gente teve uma menina nova, a Luisa Stefani. Ela chegou na semifinal com apenas 15 anos e já está no primeiro campeonato que ela jogou desse nível e já está conseguindo. E perdeu para a Roxane, que foi a campeã. Então, a gente está vendo boas jogadoras novas, com potencial, chegando nesse início de carreira que elas estão tendo. E o Circuito também está servindo para as jogadoras recuperarem o tempo perdido. A Roxane voltou depois de um período de inatividade, venceu o campeonato. Então, o objetivo do projeto está sendo alcançado. A gente está dando oportunidade para novas jogadoras poderem começar a disputa de torneios no nível ITF. E a gente está vendo jogadoras mais experientes participando desses campeonatos, buscando uma recuperação no ranking. Em caso da Roxane Weisenberg e Ana Clara Duarte, que estão participando desses campeonatos. Vão ter mais quatro etapas até o final do ano. A próxima etapa acontece no Tênis Clube de Santos, no início de junho, final de maio, início de junho. A terceira etapa e depois mais três etapas até o final do ano. Nosso sonho era ter o tamanho do Brasil. E conseguimos. Hoje estamos em todos os municípios brasileiros. Mas a nossa vocação é ir mais longe. E estamos trabalhando para ser uma empresa do Brasil e do mundo. Avançamos com o país nas conquistas dos nossos campeões. E já estamos formando novas gerações de atletas. Gente que vai longe. Todos os dias chegamos a mais de 50 milhões de domicílios brasileiros. E vamos chegar mais longe. Com serviços inovadores para um país que mudou e vai mudar ainda mais. Nós somos os Correios. Há 350 anos. E a nossa história é ir mais longe. É aproximar o Brasil e os brasileiros dos seus sonhos. Correios. Soluções que aproximam. O momento da gente agora conferir o prêmio ASICS da semana. Saber como é que ficaram os percentuais da pesquisa que você participou. Então vamos lá. Já tem uma pesquisa nova no ar para você ir participando para concorrer ao prêmio da semana que vem. E a pergunta é a seguinte. Quem pode ser a surpresa no saibro europeu? Ernesto Gubis, Fábio Fonini, Grigoro Dimitrov, Lucas Rossol ou Milus Raonit. Participe da pesquisa e concorra a prêmios ASICS. Por falar em prêmios ASICS, vamos saber quem é que levou a camiseta esta semana. Girando aqui no nosso computador. Ricardo Paulino foi o ganhador. Ele é da cidade de Londrina, no Paraná. É isso aí. A produção vai entrar em contato com o Ricardo para saber o tamanho, endereço, confirmar direitinho. Ele vai receber em casa essa camiseta parecida com essa que você está vendo aí na imagem. Vamos então agora aos percentuais da pesquisa dessa semana. Pesquisa aí até um tanto quanto polêmica. Aqui fez a pergunta. Roland Garros deveria mexer nos cabeças de chave e ajudar Rafael Nadal? Vamos lá então. 79% respondeu que não. Seria injusto com os outros tenistas? Já 11% acha que sim. Ele é o maior campeão do torneio. 7% sim. E Rafa tem que ser o cabeça 1. E 3% sim. Mas apenas como cabeça 4. Não tem jeito, né? O pessoal realmente fã do Rafael Nadal. Que é o Rafael Nadal privilegiado de qualquer maneira. Grande tenista, né? Vamos então aqui aos nossos e-mails da semana. O Fernando Vieira Peixoto Filho, de 47 anos, da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, diz o seguinte. Não há como comparar o histórico de Nadal no Saibro com o de outros tenistas. Por isso, Rafa deveria ser cabeça 1. Já o Lisando, 37 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Regras não devem ser mudadas de forma casuística. A bem da verdade, essa mudança não traria tanto benefício ao Nadal, que é sempre o maior favorito. Já o Raul Bernardo, de 27 anos, aqui da cidade de São Paulo, diz que não gostaria que mudasse. Mas não por injustiça aos outros tenistas, mas sim para o Nadal eliminar todos eles. E o José Graça Lopes, de 29 anos, de Teresina, no Piauí, diz que Por que essa de privilegiar determinado fulano? Daí a pouco, essa vira uma Fórmula 1. Arranjo de resultado, maracutaia, conveniências, só tiram o brilho e no final perdem todos. É isso aí. Estamos encerrando o Bate-Bola de hoje. Um bom final de semana a todos e até terça que vem com mais um programa. Um abraço e até lá. Bate-Bola. Oferecimento. Correios. Patrocinador oficial do Tênis do Brasil. ASICS. Sound Mind. Sound Body.